Lê. Você está vendo ele em algum lugar? Eu não estou vendo nada. Você tem certeza que essa é a hora que ele sai da escola? Absolutamente. Ele está aparecendo aqui. É a hora que ele sai agora. Lê, você fez eu vir aqui ontem e perder meu tempo. Mas ontem eu não tive culpa. Era para ele ter saído. Não era? Era. Mas ele não saiu até agora. A gente está aqui fazendo cotas e ele não apareceu ainda. Sim. Praticamente todo mundo já foi embora. Não tem quase nenhum aluno. E ele não apareceu até agora. Isso está muito estranho. Eu acho que eu já sei. O que? Eu vou ligar para ele. Isso. Oi, mano. João? Oi. Oi. Você está onde, mano? Eu estou aqui na escola. Ah, é? Eu estava saindo. Sim. Você está saindo? Ah, então pode vir aqui. Eu e a Letícia, a gente veio buscar você hoje. Como assim? A gente veio te buscar. É... Eu tenho aula mais tarde. Eu esqueci. Eu vou ter retorno. Eu só vou almoçar aqui com os moleques aqui no restaurante e vou voltar para o retorno. Tá. Acho que não vai dar. Entendeu? A gente depois encontra outro dia, não sei, alguma coisa. Tá. Mas hoje não dá. Tá. Beleza. Tchau. Tchau. O Zanella está evitando a gente, velho. Está mesmo. Ele está gaguejando muito. Olha. Ele falou que estava saindo da escola. Isso está muito estranho. A gente está aqui desde o começo. Se ele tivesse passado aqui, a gente teria visto. Letícia. Ele está escondendo alguma coisa da gente. Está mesmo. Eu acho que ele pode. Eu tenho certeza. E aí, mano. Caraca. Você voltou para casa. Eu voltei. Que bom, mano. Beleza? Eu voltei. Você voltou faz muito tempo. Eu voltei. É. Ela abaixou? Abaixou. Está certo. Que bom. Mano, eu sei que até é meio complicado a gente vir te pedir isso. Ainda mais devido a tudo o que aconteceu. Mas eu preciso muito de uma última ajuda sua, velho. Eu vou raquear nada. Como é que você me paga? Eu não vou fazer nada. Mano, é muito importante. Eu preciso saber onde o Zanella está. Eu acho que ele está mentindo para mim. Mano, por dia você veio atrás de mim. Eu não raqueia nada. Mano, por favor. Eu preciso... O que está aí? O Zanella? Por que você mentiu para mim, mano? Eu não menti. Eu estava procurando o meu carregador que eu tinha perdido. Ah, eu entendi. O carregador? Sim. Ah, ok. É porque eu achei que você tinha perdido... Isso aqui. E aí... Bom... Achei que era seu. E aí, mano? Você sabia disso, cara? Eu descobri agora também. E aí, mano? É isso mesmo que você quer para a sua vida? João. É isso que você quer? Você estava até pesquisando aqui, ó. Risco do cigarro eletrônico. Você estava vendo. Isso aqui você sabe que faz mal, mano. João, você não sabe o que eu estou passando. Você acha que eu quero fazer isso? Foi o meio de saída que eu achei. Meu último caso. Eu não quero mexer com isso. E você acha? Cara, meus pais... Não, pera. Agora eu vou falar. Você já falou muito. Cara, meus pais estão brigando comigo. Eu estou brigando muito com eles. Eu estou indo mal na escola. Não dá, véi. Estou surtando. Foi o único jeito que eu achei. Zanella... Eu estou tentando parar, mas não dá. Você está mal. Você faz um exercício, uma caminhada. Você conversa com seus amigos, mas isso aqui não vai te levar a lugar nenhum, mano. Eu sei que não, mas tipo assim, depois a sensação que dá é boa. Por isso eu estou tentando parar, cara. Não quero mais isso. Eu já estou tentando parar. Zanella, eu não estou aqui para te julgar. Na sua idade eu também fazia merda. Então... Eu admito que eu fazia merda. Mas isso aqui, cara, não vai te levar a lugar nenhum. Tá, João. Eu prometo que eu vou parar. Porque... Eu estou brigando muito com meus pais. Comecei a ir mal na escola. Terminei com a Lê. Está uma onda, tipo... De negatividade, entre aspas, assim. E... Em si, eu estou brigando com todo mundo. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Honestamente. Acabou que... Eu vou te explicar tudo. Eu briguei com meus pais. Eu fui mal na escola. Cheguei em casa. Meus pais acabaram de descontar em mim. Por um dia difícil de trabalho. Por eu ter ido mal na escola. E acabou que eu... Cheguei com a Lê. E a Lê também estava estressada por alguns motivos. A gente brigou. Acabou que a gente deu um tempo. Eu não sei nem o que vai acontecer depois disso. E... Eu não sei para que eu estou fazendo isso, mano. Isso aqui não faz sentido, mano. Isso aqui não faz sentido. Eu não sei. Mas enfim... O problema é que eu não posso deixar isso quieto. Como assim? É. João, eu já quero aproveitar que você está aqui. Eu quero te agradecer. Você é um exemplo para os meninos. O que é isso? Nossa, obrigado. Você convive bem com o Victor. Eu adoro a sua companhia com o Victor. Eu fico satisfeita. Ah, que bom. E... Eu quero aproveitar também. Se tiver alguma coisa com o Victor algum dia você me fala. Sim, eu te falo? Sério? Sim, eu te falo. Qualquer coisa errada eu confio em você. Ok. Sim, eu te conto. Eu sou mãe. Eu converso com ele. Qualquer coisa. Não, pode. Eu queria essa transparência com você. Eu vou te contar tudo. Eu prometo, ok? Sua mãe, mano. Ela olhou ontem nos meus olhos e pediu para que se eu soubesse alguma coisa sobre você... Era para eu contar a verdade. Não, velho. Vai acabar com a minha vida. Imagina a decepção dos meus pais. Eu já estou tentando parar. Eu já te prometi que isso vai morrer agora, velho. Desculpa, Zanella. Você vai comigo. Gente, o que está acontecendo? O que houve? Filho? Filho. Bom, Lari. É... Não sei nem por onde começar. Eu... Eu acho que eu nem deveria estar... Sei lá... Me metendo nisso, porque... Eu não... Sei lá, não sou da sua família. Eu acho que essas coisas vocês que têm que cuidar, mas... Ontem, quando eu vim aqui, você me prometeu... Que... Se eu soubesse alguma coisa do Zanella, era para eu te contar. Sim, eu te pedi isso. E eu te dei a minha palavra. Sim. Por mais que seja doloroso. Eu estava sentindo alguma coisa. Mas eu acho que eu não estava sentindo isso aqui, não. Não é o que eu estou pensando. Não, desculpa por estar fazendo isso, velho. Uma hora ou outra... Tem que... Acontecer isso. Eu faço isso, mano. Porque eu gosto real de você. Uhum. E eu acho que não é isso que você quer para a sua mãe, né? Nem para a minha mãe, nem para mim, cara. Foi tipo... O último caminho. Não devia ter me metido nisso mais. Eu tenho meus motivos. Bom... É... Eu só espero que isso... Não afete a nossa amizade. Acho que não. Relaxa. Eu já ia falar uma hora ou outra. Na verdade, nem falar. Não sei se eu ia porque... Cara, querer parar eu quero. Não é nem questão. Viciado eu nunca fico, mas... Foi meio que uma... Saída dos meus problemas que eu achei. Sabe? E... É isso, mano. Só quero pedir desculpa. João... Letícia... Eu queria... Eu precisava de um tempo com o Victor. Será que vocês me dão licença? Eu acho. Não, claro. Sem problema. Vocês me desculpem, mas... Eu acho que é hora de eu conversar com ele. Não, relaxa. Eu acho que é hora de agora. Não posso esperar passar, não. Não. Ok. Tchau, Zanella. Tchau. Até mais. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês me desculpem. Eu queria que vocês saírem, mas é o momento meu e dele. Não. Eu entendo. Só antes... Eu sei que eu não sou ninguém para dar conselho. Sou só um menino. Sou jovem. Nunca tive um filho, mas... Mas eu te agradeço. Às vezes a melhor escolha é você tentar entender do porquê ele fez isso e acolhê-lo ao invés de brigar com ele e afastá-lo de você. Eu vou pensar o que eu vou fazer. Vou ter uma conversa séria e vou pensar. Tá. Tchau, Lari. Tchau. Obrigada. Obrigada por ter avisado também. Tá. Eu acho que a gente não vai ver eu usando ela por um bom tempo. Por quê? Porque os pais e eles são bem bravos, assim. Eu acho que ele talvez nem vai para a escola mais. Mas... Mas... Será que eu fiz a coisa certa? Não, você fez. Só que os pais e eles são bem difíceis. Então... Não sei. Foi uma grande bomba para eles, assim, sabe? Então... Não sei. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Não sei. Eu amo você. Não não sei. Quero ver